Eu não sei por que você ligou Eu não sei por que você ligou Eu não sei que você ligou Se todo o seu amor, o outro eu não queria Tá virando um balançado Tudo ou nada Que na cara Você é uma vaca Filha de uma pura ilusão Que não me engana mais Que raiva Mais raiva Você é uma vaca Filha de uma pura ilusão Que não me engana mais Simplesmente uma vaca lembrança Não adianta mais correr atrás Eu não sei por que você ligou Você era pra esquecer Tudo que eu sentia Eu não sei por que você ligou O que eu não deu valor Quando eu mais queria Tá virando bagaçada Eu não quero mais esse brinqueiro não Tudo ou nada É sorpresa sua intensidade Porque nunca dá É melhor você parar Eu não quero te ligar Mas cansei Você é uma vaca Filha de uma pura ilusão Que não me engana mais Vaca Simplesmente uma vaga lembrança Não adianta mais correr atrás Você é uma vaca Simplesmente uma vaga lembrança Filha de uma pura ilusão Que não me engana mais Vaca Simplesmente uma vaga lembrança Não adianta mais correr atrás Você é uma vaca Simplesmente uma vaga lembrança Filha de uma pura ilusão Vaca Você é uma vaga Você é uma vaga Filha de uma pura ilusão E não me engana mais Vaca Simplesmente uma vaga lembrança Não adianta mais correr atrás Eu não sei porquê você ligou Eu não sei porquê você ligou Vaca Vaca Lembrança Eu não sei porquê você ligou Vaca